Olá meus queridos, eu fiz o vídeo do suco da casca do abacaxi e agora eu vou compartilhar com vocês a minha receita que eu vou estar usando o abacaxi mesmo em calda para fazer uma caçarola que eu não vou explicar direitinho como que é não, uma travessa de uma sobremesa vai ser um outro vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, tá? eu estou gravando vários vídeos hoje, esse é o último vídeo que eu estou gravando nessa casa eu vou estar mudando de casa, então os próximos vídeos, eu tenho aí uns 3 ou 4 vídeos gravados os próximos serão na minha casa nova, eu vou compartilhar minha casa com vocês, tá? as minhas receitas e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o abacaxi em caldas, tá? vamos lá anotar em breve a novidade, tá? vou colocar aqui 300 gramas de açúcar, vou estar colocando aqui na travessa e vou colocar aqui um abacaxi grandão se você não assistiu o vídeo ainda do suco da casca do abacaxi já vou deixar na descrição o link, vai lá e confira porque é um suco delicioso eu coloco aqui assim, uns 50 ml de água só para ajudar a dissolver o açúcar olha, a aguinha do abacaxi mesmo, que delícia eu levo ao fogo, vou mexendo de vez em quando, até o abacaxi ficar bem molinho vou estar fazendo uma sobremesa deliciosa olha, que delícia, vamos levar lá ao fogo olhem que delícia eu não fico mexendo que é para não quebrar o abacaxi mas ó, ele está começando a ficar todo cozido, ó está ficando esbranquiçado, tá vendo? meio transparente, ó tá vendo? as beiradinhas já estão eu deixo no fogo baixo bom, essa calda aqui, ó, serve para molhar bolo só que ela está bem doce porque eu coloquei o açúcar e coloquei só 40 ml de água só para dar uma leve dissolvida no açúcar ó, aí deixo fervendo, ó, fogo baixo e não fico mexendo para não quebrar porque eu quero o abacaxi com as rodelas inteirinhas assim olha, isso aqui dá para fazer torta, bolo muito bom eu prefiro fazer o meu do que ir lá no mercado e comprar aquele de lá, está lá que a gente não sabe, né? tem muito conservante e tudo então, olha que delícia e o cheiro é muito bom ó quando estiver prontinho eu mostro para vocês eu acho que vai ficar aqui uns 25 minutos ó olhem, ele já está todo meio transparente isso significa que ele está cozido olha que delícia eu vou estar desligando, deixar esfriar e depois eu mostro para vocês como que vai ficar ó, essa caldinha dá para molhar bolo não joguem fora é uma delícia dá para fazer suco também para adoçar o suco porque ela está bem docinha essa calda ó eu vou estar usando só o abacaxi olha a diferença ele estava esbranquiçado agora ele está, ó, molinho ó ó hum, muito bom ninguém viu eu colocando dentro, né? muito bom isso tem um cheirinho muito bom se você quiser que eu está colocando uns dois cravinhos da Índia também toda receita com abacaxi combina muito cravo da Índia olha ó o caldinho como está grossinho olha muito bom espero que vocês tenham gostado já deixa aquele joinha para fortalecer o canal obrigado por fazer parte da minha família sejam sempre muito bem-vindos grande beijo é o o o o a o o Tchau.